Quero ser um vaso de bênçãos, sim um vaso escolhido de Deus Para as novas levar os perdidos, boas novas que vêm lá do céu Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor Eis-me submisso ao Teus serviços e me consagro, bendito Senhor Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor Eis-me submisso ao Teu serviços e me consagro, bendito Senhor Quero ser um vaso de bênçãos, para todos os dias fazer Os culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor Eis-me submisso ao Teu serviços e me consagro, bendito Senhor Quero ser um vaso de bênção, sim um vaso de bênção sem par Anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor Eis-me submisso ao Teu serviços e me consagro, bendito Senhor Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real Uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal Faz-me mil vasos de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor Eis-me submisso ao Teu serviços e me consagro, bendito Senhor